Sobrar De Luzia e de José Muita força, muita fé Que a história consagrou Vem ver A paisagem buliçosa A garota muito prosa A princesa do sertão Vem ver Da Betânia a estação Desde a ponte aos Lucão Minha terra crescer Sopral Passarela és constante De uma história palpitante De garbosa gerações Sopral De Luzia e de José Muita força, muita fé Que a história consagrou Vem ver Vem ver A paisagem buliçosa A garota muito prosa A princesa do sertão Vem ver Da Betânia a estação Desde a ponte aos Lucão Minha terra crescer Sobrar Sopral 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 Sopral